Mas a verdade é que você nunca me esqueceu, parceiro Adelson Estamos aqui na quinta cavalgada Sela de Ouro com nossa amiga Adelson Vaqueiro Adelson Vaqueiro, vamos falar um pouquinho do percurso de hoje? Então Ricardo, o percurso de hoje é igual o ano passado, viu? A gente sai daqui, faz uma parada no posto do Mário do Norte É um percurso muito bom, não importa a hora, sol ou na sombra Porque lá é natureza, é entre os eucalipto, é uma paisagem muito bonita Então, saindo meio-dia, mesmo assim não sofre o cavalo, não sofre o vaqueiro Porque a paisagem é muito boa Adelson, o apoio O apoio, então, cada ano, né? Esse é o quinto ano E assim, graças a Deus, o pessoal vem apoiando muito Você vê aí o crescimento, a estrutura que a gente tem hoje aqui Isso não é Adelson Vaqueiro que faz, até porque eu sozinho não faço essa ferja Eu quero agradecer a todos os patrocinadores que me apoiam Todos os anos, principalmente esse ano aí E assim, você vê que a estrutura aqui está bonita e graças ao patrocinador que a gente teve Igual será a atração de hoje Hoje teremos, puxando o percurso da Alessandro Top, Catea do Gado Na volta temos o Forró dos Primos, abrindo o evento, o palco Pode ficar com quem quiser que eu nem lembro que tu existe Depois temos o Messias do Gado Para encerrar, é arrepiado A outra cara metade da Vagueiana Agora quero ver você sofrer Agora quero ver você chorar Agora quero ver você pedir pra mim Agora quero ver você se humilhar Agora quero ver você sofrer Agora quero ver você chorar Agora quero ver você pedir pra mim Agora eu quero ver você querer É um forró até umas horas, né? Quando a Vagueiro estiver animada, o forró continua Quinta calvogada, cela de ouro Aqui em Pioca, Alagoas Pra todo o Brasil, valeu